Cauli tá voltando, hein? Rogério já tinha dito que 99% de chance dele aparecer nesse jogo contra o Goiás. Quero saber de você, grande notícia, né? Pro torcedor tricolor que sentiu falta dele nesses últimos jogos, hein, Nelson? Boa tarde. Boa tarde, William. Sempre muito bom estar aqui. Boa tarde a todos. Se ele estiver apto pra jogar, vai dar uma ajuda grande, né? Um jogador que é um meia ali, mais agudo, ofensivo, que desequilibre as linhas adversárias, que chega pra finalizar. O Bahia não tem outro jogador com essa característica. Não sei se ele está 100% e se vai iniciar o jogo. A torcida e o Rogério também esperam que sim, né? O Bahia tem aí 13 jogos, dificílimos, todos eles. Mesmo os jogos em casa, o Bahia não tem favoritismo, é sempre 50% pra cada. Fora também, esse jogo do Goiás eu dou ali equilíbrio entre os dois times. Mas o Bahia tem que pontuar, né? Porque quando você entra na zona ou está próximo dela, você não tem mais o direito de patinar na competição. Porque se os outros avançam, você já fica em dificuldade. Você, mesmo vencendo numa rodada, você não consegue sair. E o Bahia não pode entrar nessa dinâmica, porque fica muito difícil sair dela quando você atinge esse ponto. Então, é um jogo de decisão. O Rogério também sinaliza outro tipo de substituição pela entrevista que deu o Ratão. da possibilidade do Ratão jogar como centroavante e o Biel na esquerda. Vamos aguardar quais são as mudanças e de que forma o Bahia se comporta nesse jogo. A gente tem duas dúvidas importantes pra essa partida. A questão do Ratão, que deu algumas pistas de que deve jogar de 9. Quero saber se pra vocês é uma mudança aprovada. Vocês também testariam ele nessa função, nesse jogo, que vale muito. E o Cauli voltando também. Como é que se encaixa nesse time de Senna? Ele que ainda não jogou com o novo treinador. Olha, eu acho que a conversa que ele teve com o Ratão e a própria fala que o Ratão tem, ele diz na entrevista que o Rogério conversou com ele e que ele se colocou à disposição pra jogar de centroavante. Geralmente, quando o treinador tem uma conversa dessa, ele tá pensando em fazer. Como a campanha leva a isso, os números de Everaldo ratificam com letras garrafais isso, ele tem que usar o Ratão de centroavante e o Biel na esquerda. É uma opção e rezar pra dar certo, pra ter convicção, pra fazer isso no jogo seguinte. No meio campo, não sei as condições do jogador Cauli. Imaginemos que ele esteja apto 100%. Eu traria o Tassiano pra jogar ao lado do Rezende e tiraria o Iago. Não sei se o Rogério vai fazer isso, porque ele gosta do Iago. Sim, já tinha pedido ele no São Paulo, inclusive. Penso que o Gabriel Xavier, obviamente, vai jogar ali. E por conta de já haver essa mudança do Canu obrigatória, eu não sei se ele muda dois zagueiros ao mesmo tempo com outras mudanças também. O certo era ele experimentar um outro jogador ali. O Raul Gustavo, por exemplo, que é um jogador da posição, que é um jogador canhoto. Pode ser que ele faça. Se fizer, vai me surpreender, porque vai mexer em duas, três, quatro peças. Geralmente, o treinador não mexe muito assim. Mas os números que o Bahia tem deixam à vontade para qualquer mudança. Uma coisa que o Bahia precisa fazer, né? O Bahia vai se classificar ou não nesse jogo do Goiás? Não. Se o Bahia trouxer um ponto de Goiás, é ruim. Mas não é uma coisa desastrosa. Ele depois tem sete jogos em casa e cinco fora. O que não é garantidor de nada pelo nível das equipes que vêm jogar aqui. Mas o Bahia, como visitante também, ele vai dar testa com alguns desses. Com o Goiás, contra o Cruzeiro. Como você citou, são equipes também que estão ali naquele bolo. Administrar isso não é fácil, porque matematicamente você entrou na zona. Para você passar, os outros têm que andar menos do que você. Então, o Bahia tem que pontuar nos jogos. Fora, se ele fizer um ou três, parabéns, dentro são três. Não tem jeito. Se o Bahia fizer um ponto em casa, jogando uma partida maravilhosa, não vale de nada. Então, ganhar esse Inter, que a gente assistiu ontem, contra o Fluminense. O Fortaleza, que a gente viu chegar à final da Sul-Americana. Então, são jogos dificílimos. O Bahia tem que se preparar para isso. Um detalhe, o Bahia agora pega Fortaleza e Fluminense. Os dois jogos serão antes das finais. Então, quem sabe isso aí já dê uma ajudinha também.